E aí meus amores, tudo bem com vocês? Que tal um produto exclusivo da Angel Cybershop para mudar sua vida? Confira o nosso produto! No Posture, você pode usar a qualquer hora e lugar, reduz a carga sobre seus músculos, corrige a postura e alivia a dor, tamanho ajustável, confortável e prático. Ele é fácil de colocar, alinha seus ombros, coluna vertebral, parte superior das costas, eliminando as dores e melhorando sua postura. Repare, quando você está curvado e tal, você fica totalmente desatraente, chega uma certa idade e você já está cansado, está aquela curvada, a barriga cresce, o peito cai. E aí, que tal você corrigir a sua postura agora? Eu tenho um corretor de postura que você vai ficar mais elegante, com menos dores e que vai auxiliar no seu dia a dia. Compre agora e conquiste a postura para te deixar mais confiante. Garanta agora, na Angel Cybershop.